Kelóide e cicatriz hipertrófica são dois tipos de cicatrizes que existem e que, na verdade, tem a cicatriz atrófica também, né? Mas eu vou falar hoje da cicatriz hipertrófica e do kelóide. Essas duas versões de cicatrizes que acontecem quando você tem uma ferida incisional. Como assim, professor? Uma ferida onde eu cortive um corte. Esse corte pode ter acontecido de forma espontânea. Você foi lá e recebeu um corte e alguém, de repente, passou uma faca assim sem querer por você e fez um corte incisional, uma faca sem querer. Não foi querendo assim. Ele cortou assim. Ó, que te cortei! Meu Deus, tá sangrando! Ou foi sem querer, sabe? Aquele corte incisional sem querer acontece frequentemente nas famílias brasileiras. E aí, esse corte incisional, ele afastou a pele. Ele gerou um afastamento da pele. E aí, eu vou ter que, novamente, juntar essa pele. E, algumas vezes, eu consigo apenas aproximar por curativos, tá? E, às vezes, eu consigo aproximar por sutura. A gente mostra um tipo de curativo que você pode conseguir aproximar. Esse tipo de curativo aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, que vocês podem utilizar para aproximar as bordas, ó. Stair Strip, chamado. Nós temos duas versões, ó. Esse aqui, esse é um curativo que eu posso utilizar para aproximar as bordas, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Cara, não é tão barato, tá? Não é tão barato. Porque você vai ter que comprar uma caixinha dessa. Então, essas duas caixinhas aqui, vai dar em torno de, provavelmente, mil reais. Essas duas caixinhas. Mas vem uma quantidade boa. Deixa eu ver. Vem mais de 10. É. 3, 6... É, vem mais de 10. Vem 10. Olha como é que são eles aqui, ó. Olha aí, ó. Consegue ver? Consegue ver eles, galera? Vou abrir aqui para vocês terem uma noção deles. Cara, cara, é mais de mil reais as duas. E eu vou abrir para vocês, por favor. Cara, valoriza. Valoriza. Valoriza o professor. Olha aí como é que é ele, galera, ó. Tá vendo? Consegue ver? Olha, pronto, ó. Show, né? Não é perfeito? Eu consigo aproximar as bordas apenas usando o Stair Strip. Tá vendo aí, ó? Ah, pessoal, sutura. Não precisa, não. Não precisa. Ele substitui a sutura, galera. Olha isso. É lindo. E aí eu tenho essa outra versão aqui, ó. Que ela é um pouco mais grossinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que a diferença entre os dois é só o tamanho, tá? É só o tamanho. Beleza? Se tiver... Olha aí, ó. Vou mostrar aqui. A diferença, galera, ó. Esse aqui é para aquelas... Por exemplo, tu quer aproximar com mais força. Tu quer aproximar... A ferida é pequena, ok? Tem uma traçãozinha pequena. Tu quer gerar uma tração muito mais forte. Ela é muito mais grossa. E aí, ó. Tu gera mais credibilidade, entendeu? Tu gera mais ação, ó. Tá vendo, ó? Do que essa? Essa aqui, ó. Tu usa até... Tem gente que usa essa pequenininha aqui. Que coloca entre dois pontos. Tá vendo, ó? Coloca entre dois pontos. Essa aqui substitui por completo a sutura. Se tu observar entre elas... Aqui é um adesivo, galera. Só observar entre elas tem um espaço, ó. É só um adesivo, ó. Tá vendo? Uma dobra aqui embaixo, ó. Essa parte aqui embaixo, ó. Dobrando. É justamente para facilitar a sua retirada. Aí você puxa aqui, ó. E aí eu consigo retirar, ó. Tá vendo aí, ó? Aí eu venho agora e puxo, ó. Vem aqui, ó. Tranquilamente, ó. Só para fazer isso aí eu consigo puxar, ó. Puxo. E removo, ó. Tá vendo, ó? Aí eu venho e vou colocar aqui, ó. Imagina que eu vou fazer a sutura aqui, ó. Do meu dedo. Aí eu vou colocar aqui, ó. No sentido perpendicular. Completamente diferente do sentido da lesão. E aí eu boto, ó. Desse jeitinho. Só isso. E substitui exatamente o ponto.